O Governo do Estado traz uma onda de boas notícias para o litoral paulista. Com o programa Onda Limpa, executado por meio da Sabesp, está investindo R$ 1,4 bilhão em coleta e tratamento de esgoto, recuperação ambiental e melhoria da qualidade de vida em todo o litoral e a Baixada Santista. Programa Onda Limpa. Por onde passa, resolve. Sabesp. A vida tratada com respeito. Governo de São Paulo. Trabalhando por você.